Bom dia, professora Helena. Bom dia, Daniel. Vocês fizeram a tal assembleia para julgar a Maria Joaquina? Fizemos, sim. E o que ficou decidido? Nós vamos dar um castigo de silêncio para a Maria Joaquina. Você pode me explicar o que é o castigo do silêncio? Ninguém mais vai falar com a Maria Joaquina. E se ela perguntar alguma coisa, ninguém vai responder. E você acha isso certo? É que todo mundo concordou em dar um castigo para ela. E a Maria Joaquina tem que aprender uma lição com as atitudes que ela faz com os outros. Daniel, você acha que cabe a vocês julgarem a atitude de uma coleguinha? Mas nós somos livres para escolher nossos colegas, não somos? Talvez. Mas pense que nessa situação está em jogo a dor de uma coleguinha condenada à solidão. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, Daniel. Mas foi ela mesma que escolheu ficar sozinha quando rejeitou todo mundo da classe. Com licença, professora. Posso ficar aqui na sala? Por que não aguarda como todo mundo lá fora? Prefiro ficar aqui. Estou com medo de uma salvageria da parte de meus colegas delinquentes. Por quê? Porque o Paulo acabou de me contar que eles vão me castigar com ódio. Ódio não. Silêncio. Não podia ser mais ridículo. Era disso mesmo que eu estava conversando com o Daniel. Maria Joaquina, você lembra quando conversamos ontem que eu disse que você precisava ser mais amiga dos seus colegas? Sim. Então, se você me prometer que vai se esforçar para ser mais amável com eles, eu prometo intervir. Muito obrigada, professora. Mas eu não preciso disso. Mas Maria Joaquina... Vão me fazer bem se não falarem mais comigo. E você, agradeça seus amiguinhos pelo favor que eles estão me fazendo. Posso sair, professora? Pode. Maria Joaquina, você ainda é muito nova. Não sabe como uma pessoa sofre quando fica sem amigos. Sem ter ninguém para conversar, nem dividir as coisas boas e nem tão boas da vida. Você ainda pode passar por coisas bem desagradáveis. Vou passar pelo quê? Pela solidão, Maria Joaquina. Sua lição que faz tão bem pra mim Agradecer Professora, eu só vou me sentir sozinha se meus pais me deixarem. E se você também me deixar. O resto, eu nem ligo. Maria Joaquina... Castigo do ódio. Como se isso me fizesse sofrer. Maria Joaquina, você ouviu o que o Daniel disse. Não é castigo do ódio. Eles me odeiam, professora. Só porque meu pai é médico, porque nós temos um carro com motorista e moramos numa casa luxuosa. E também porque eu sou a menina mais inteligente da classe. Chega, Maria Joaquina. E também porque eu tenho dinheiro de sobra pra tapar a boca de todos eles. Não humilhe os seus colegas falando de dinheiro. Eles gostam do seu pai, sim. Mas não porque ele é médico, e sim porque ele é um bom homem. Mas, professora... Não seja arrogante, senão você vai ser desprezada a vida inteira. Nós temos que amar uns aos outros. Não se pode viver sozinho e sem amor. Eles não fazem falta pra mim. Eu não preciso do amor deles. Eu sinto pena de você, Maria Joaquina. Sente pena por quê? Eu sou a menina mais rica da escola? Talvez seja por isso mesmo. Agora vá lá fora esperar com os outros. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente combinou. Não pode falar com ela o trovão de chocolate. Mudar de escola? É, papai. Mas por quê? Porque meus colegas me odeiam. Que besteira é essa que você está dizendo, Maria Joaquina? Já faz uma semana que nenhum deles fala mais comigo. Qual o motivo deles não falarem com você, minha filha? Eu não sei, papai. Juro que eu não sei. Quando eu passo perto deles, eles olham para o outro lado. Quando eu pergunto algo, eles saem assobiando cada um para um canto. Por favor, papai, me tira daquela escola. Maria Joaquina, essa história está meio confusa. Miguel! Calma, Clara. Só quero dizer que deve haver alguma explicação. Por que eles não falam com você, meu docinho? Eles se reuniram no clube dos meninos e resolveram me dar o castigo do silêncio. Castigo do silêncio? É. Isso porque as crianças daquela escola são bondosas, não é, Miguel? Clara, depois, tá? Eu não aguento mais tanta solidão e tanto desprezo. Eu não aguento. Nada de ruim acontecer com você. Obrigada, mamãe. Eu te amo muito. Tá vendo, Miguel? O que foi que eu disse? Ter colocado a Maria Joaquina nessa escola foi um erro. Mas não, você não me escuta. Deu no que deu. Calma, Clara. Maria Joaquina, me diz uma coisa. Castigaram você sem mais nem menos? Ou você fez alguma coisa para dar motivo para eles? Eles disseram que eu sou uma colega. E você é uma má colega? Claro que não, Miguel. Que pergunta! Eles me castigaram porque eu acusei a Marcelina. Porque ela estava colando no teste de português. Bom, então seus colegas têm motivo para estarem dando esse castigo a você. Eu disse para eles que eles podiam parar de falar comigo. Mas... Mas o quê? Mas eu não aguento. Eu não posso viver sozinha. Não aguento esse desprezo. Papai, por favor. Eu quero voltar à minha escola antiga. Deixa eu sair dessa. Por favor, eu quero voltar a estudar com as minhas primas. Por favor, papai. Maria Joaquina. Vai, papai. Deixa. Você tem que mudar de atitude, não de escola. Se você não mudar o mais rápido possível, você vai conviver com essa solidão para onde você for. Não vai, não vai. Vai, vai sim, minha filha. Você tem que se sentir parte do grupo. Conviver bem com seus colegas. Nós vamos juntos para a escola amanhã. Não vai adiantar você ir comigo. Eu não vou, eu não vou. Calma, minha filha. Calma. O que eles querem ver é eu abaixando a cabeça para eles. Mas eu não vou dar esse gostinho. Não. Eu não vou, eu não vou. Amém.